Agora, os piores lugares que atraem espíritos, vocês já sabem, eu acho que a maioria já sabe, mas fica a dica aqui, né? Lugares com muitos espíritos negativos. Lugares desertos, gente. Vocês podem ver, quando a gente passa por uma rua deserta, todo mundo já fez isso, né? Já passou por um momento, assim, de escuridão também, por um corredor escuro, isso todo mundo já passou. Um corredor escuro, uma rua escura, um lugar deserto, e a gente fica olhando pra trás. Por que que a gente fica olhando pra trás? Porque tem o pessoalzinho nos olhando, né? Puxa, puxa a vibração espiritual, o movimento espiritual puxa. É ou não é? Já nunca olhou pra trás? Claro, não é automático o negócio. O negócio é porque estão te olhando, estão nos olhando, e a gente vai lá e quer saber, e quer olhar, e fica com medo, dá um arrepio. Sempre tem espíritos vagando nesses lugares. Casas abandonadas, lugares desertos, casas que não vendem, imóveis que estão ali durante muito tempo, e não vendem também, pra comprar um imóvel, é muito importante vocês saberem a origem do imóvel. Quem morou ali, eu sei que é difícil, que claro que a pessoa não vai entregar. Não, morreu meu pai aqui, enforcado, a minha irmã se matou. Claro que a pessoa não vai entregar, mas tu pode ver ao redor o que os vizinhos estão falando, que os vizinhos entregam, e eles sabem a história do imóvel ali. Porque isso aconteceu com uma cliente, de comprar um imóvel, e por barato, preço de banana. Era o que cabia no bolso, até essa história eu já contei pra vocês. Pagou lá um imóvel enorme, uma casa de quatro quartos, dois banheiros, nossa, um terreno assim, quase um sítio. Barato aquele terreno, mas ela não sabia. Depois que ela entrou, ela não conseguiu dormir, ela ficou ruim da saúde, ela começou a ouvir batidas, vozes, etc e tal. Claro, os mortos todos ali. Uma filha se matou por depressão, o pai já era alcoólatra e morreu na casa. Então, uma situação assim, várias tragédias familiares ali, na casa, e ela comprou aquele imóvel. Então, o barato, às vezes sai caro, tem que investigar. Agora, se ela tivesse perguntado pros vizinhos, quem contou essa história? É, os vizinhos contaram. Então, quer dizer, e agora pra vender? Não vai, ela não tem condições de comprar outro imóvel. Ela vai ter que vender ali pra sair, pra comprar. Agora, pra vender, eu falei pra ela, ela não vai vender. Agora, ela não vai vender, porque eles estão ali. Então, já estão bem acomodados. É difícil, viu, gente? E não, a pessoa perde a saúde, perde dinheiro, perde amor, perde tudo. Tá aí, é os outros, né? Os outros moram junto. Então, os piores lugares, são lugares desertos aí. Cuida da situação. Também, quanto tempo o imóvel tá pra vender? Ah, tá 10 anos. Cuida. Ah, tá 20 anos e ninguém comprou até agora. Mas por quê? Por que ninguém comprou, né? Por quê? A mesma coisa o comércio. Não, esse comércio é muito lucrativo. Dá 50 mil por mês, não sei quantos mil por mês. Sim. E vai vender um comércio lucrativo? Então, tem coisas, sim, gente, que tem que prestar atenção. Porque se fosse lucrativo, não teria venda. A pessoa ia passar pra, sei lá, alguém da família, fazer propósito, mas vender não ia. Então, tem situações que a pessoa se rala. Se não prestar atenção, ali tem uma carga espiritual bem negativa. Então, essa é uma dica pra vocês aí, ó. Lugares desertos. Outra situação aí, ó. Boates, danceterias, baladas e tudo mais, né? São lugares que têm entidade sofredora. Se a gente observasse os espíritos que ficam ali na frente da boate, ou na danceteria, na balada, enfim. Ali na frente dessa história aí noturna. E dentro, vocês não entrariam em boate, em danceteria, em lugar nenhum. Ah, mas eu quero um aniversário, sei lá, um encontro. Vai, mas se protege. Vai com proteção do anjo de guarda. Peça ajuda espiritual pra poder entrar. Porque tem entidades sofredoras aí. Que estão querendo uma vida promíscua novamente. Uma vida não, uma morte. Uma morte aí promíscua novamente. Pra te pegar, obsidiar. Então, gente, é grave. Porque tem música alta, tem bebida. Tem muita azaração. Muito, vou ficar, mas não quero nada contigo. Então, quer dizer, são lugares assim, ó, que ninguém respeita. Querem só pra sexo, né? Vou pegar só pra sair, por sair. Então, são lugares pesados espiritualmente. Muito pesados espiritualmente. São esses lugares aí, né? Esses lugares de baladas aí. Outro lugar que esse aí, ó. Bom, esse eu vou deixar por último, que é o mais pesado dos pesados aí. Motéis, motéis também. Motéis, eu... Nossa, o que tem de espírito obsessor, tem que ir pra um motel. Tá, tudo certo. Mas se protege, né? Pede proteção. Porque tem milhares, gente, milhares de espíritos querendo fazer sexo junto contigo. Isto é terrível. Mas se proteja. Porque muitas pessoas estão optando até por... Viajam e param uma pernoite num motel. Porque é mais barato do que um hotel. Mas pega a carga espiritual negativa aí. Então, porque essas pessoas que desencarnam e gostam muito de sexo, ficam onde tem o sexo. Aí, eles pegam o teu corpo, usam, né? Ficam acoplados, ficam unidinhos ali pra fazer o que eles querem. Como a bebida, como o cigarro. Eles ficam nos afins. Então, em motéis, gente, tem milhares de espíritos aí, né? Milhares de espíritos querendo justamente o ticaticabum junto contigo. Sim, sim. Então, cuidado. Vá protegido se tiver que ir. Senão, né? Fica em casa porque é bem melhor. Bem melhor. Agora, o pior de todos os lugares, gente...